Nesse momento, pare um pouquinho agora o que você está fazendo Com todo o seu coração, reflita comigo, olha só Quantos de nós que brincamos com os nossos próprios sentimentos E com os sentimentos dos outros Eu falava um dia desse sobre relacionamento Isso é muito grave, isso é muito sério Muitos de nós brincamos com os sentimentos dos outros E com os nossos também Que a partir do momento que você brinca com o sentimento do outro, da outra Você também está brincando com o seu Não se brinca com o sentimento dos outros Não se brinca com os seus sentimentos Eu te digo que tantos de nós pensamos estar agindo corretamente Mas na verdade não estamos não Porque o sentimento se dá, diz a palavra Com todo o teu coração e com toda a tua alma Então não brinque de amar Não brinque de amar o outro Não brinque de ser amado Nós somos livres Mas a partir do momento em que acreditarmos amar Nós precisamos assumir a responsabilidade desse amor O compromisso desse amor Nós temos que ser fiéis em todos os âmbitos da nossa vida No trabalho, na família, no relacionamento Amar é compromisso O amor é responsabilidade Nós temos que ser fiéis E a partir do momento em que nós assumirmos esse amor E a partir do momento em que nós assumirmos esse amor Este relacionamento Este compromisso Tem que ser pra valer Tem que ir até o fim Custe o que custar Esse é o homem Esse é a mulher Que não desiste Que é digno Que é digna Que luta Aquele que não entrega os pontos Que vai até o fim Aquele que quando acredita no amor Arca com todas as consequências Mas claro que existem algumas situações Que são diferentes Existem sim Algumas exceções Eu conheço tantas pessoas Tantos amigos e amigas Que me procuram Poxa vida padre Não está dando certo o meu relacionamento Eu não sei mais o que fazer Peça a orientação de Deus Deus vai te orientar Deus vai te ajudar Deus vai abrir o seu caminho E certamente Tudo vai dar certo Certamente Com o apoio Dos amigos Da família Com o apoio de Deus Com a sabedoria Que Deus vai te dar Você vai tomar A melhor decisão E tudo vai dar certo Deus abençoe você Deus abençoe as suas decisões Deus abençoe o seu relacionamento E Deus te proteja De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Um abraço Do padre Alessandro E amanhã A gente se encontra aqui Mais uma vez Se Deus fizer A gente se encontra aqui 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 A gente se encontra aqui